Essa expressão latina ficou muito famosa porque ela virou o lema de João Calvino lá em Genebra. Ela significa o meu coração, eu oferto a ti prontamente, sinceramente. É uma oferta de vida integral que João Calvino estava propondo para toda a vida cristã. E é muito legal que a gente pense que esse era o lema, digamos assim, da reforma de Calvino em Genebra, porque muita gente associa Calvino como a cabeça teológica, o sistematizador, e não falam de Calvino como um homem que nutriu espiritualidade e uma devoção condizente com a fé. Então o artigo visa mostrar que existe uma espiritualidade reformada desde o nascedor desse movimento. E é disso que trata o artigo. Mais um exemplo de como a Fides Reformata pode ser útil na sua vida. E eu quero encorajar você a acompanhar outros programas da Fides Reformata lá no canal do YouTube do Endro Jumper, a entrar no nosso site cpaj.mackenzie.br, vá lá verificar os vários artigos ao longo de décadas que a Fides Reformata tem trazido ao público brasileiro. E assim eu creio que você será edificado com lições como essas que a gente ouviu hoje. Não só de bom estudo exegético, mas de praticidade para a vida da igreja. Deus abençoe você.